Bom dia, meu povo. Agora são seis e meia, estou desde as seis horas acordada. Meu esposo vai subir lá, tratar dos bichos lá e fazer o serviço lá em cima. E hoje eu vou ficar aqui em casa, limpando a minha casa aqui, colocando as coisas em ordem aqui. Tá meio escuro ainda, né? E hoje eu não vou subir lá em cima trabalhar. Olha que escuridão que tá aqui na sala. E eles que vão subir hoje, trabalhar lá em cima. Hoje eu não vou. Ele tá subindo ali com o trator, eu vou mostrar pra vocês. E o outro colega dele tá vindo lá embaixo também, que vai subir junto com ele. Tá lá do outro lado. Tá do outro lado da pista lá. O Bruno já tá ali subindo com o trator. Aí ele lava. O quadro de duradoura de capim. E o outro rapaz tá vindo lá do outro lado ali. Com o tratorzinho também aqui do sítio e a carretinha. Eles vão trabalhar até meio dia hoje só também. E a tarde eu vou subir lá em cima, dar uma limpada na sede lá depois. Agora eu vou limpar a minha casa aqui embaixo. Deixa eu descer ali e encostar. Olha a minha florzinha que bonitinha. Olha que linda que tá. Eu preciso trazer, gente. Lá da minha mãe, bastante muda de flor pra plantar aqui. Eu fui lá, eu tava visto, mas eu fui correndo. Né? Tem uma orquídea aqui, ó. Mas não saiu flor ainda, ó. Olha que linda ela aqui. Olha o Bentivy cantando, dando um bom dia pra vocês. Ó. Essa aqui logo vai sair florzinha nela. E as pitaias tá subindo na árvore, ó. Elas saem, mas os passarinhos comem tudo, gente. Nunca vi desse jeito. Fazer o quê, né? Deixa eu descer lá, fechar a porteira ali embaixo. Deixar encostada, pelo menos. Porque eu fico aqui em cima, às vezes, entre alguém eu não vejo. Aqui é o pasto, o gado deve estar pra lá. Não tão vendo aqui? Pessoal, olha a minha abóbora nasceu tudo, pessoal. Que fofa. Olha. Olha. Que linda. Olha aqui. Ó. Que bonitinho, gente. Nasceu tudo. Olha que terra boa. Que lindo. Que bobosa. Olha as florzinhas da abóbora. Nasceram as abóboras. Nasceram tudo. Olha que linda a abóbora. Olha. Olha que linda a babosa. Olha que princesa. Olha que princesa aqui, olha. Que linda. Viu a moranguinha? Que linda, gente. Que coisa mais linda. Vou tirar uma foto aqui depois. Deixa eu descer ali e fechar a porteira. rapidinho. Rapidinho. Só encostar ela aqui. Ali é a pista onde passa ali, ó. Lá na frente vai pra cano do Rodrigo. Vai pro sítio do outro amigo nosso ali. E o monte alto fica pra lá, pessoal. Olha o monte alto ali, ó. Tudo só precisa de cuidado e trato, né, pessoal? Vou tirar uma foto. Olha lá. A Bruna tá indo lá. Tá indo lá. Olha o trator. Tá subindo aqui, ó. Olha ali, ó. Olha eles ali. Ó, um aqui, outro lá em cima. Hoje é eles que vão. Esse aqui é lá do outro sítio, pessoal. É amigo nosso. Ele veio aqui ajudar a cortar o capim. Era muito capim. Aí chamamos eles pra ajudar a cortar aqui, ó. Graças a Deus terminamos. Agora só falta triturar. Eles vão trabalhar hoje até meio dia. E segunda-feira terminam de triturar o resto. Foram lá trabalhar. E deixa eu cuidar aqui da minha casa. Olha o meu leitinho aqui que eu já tirei da vaca. Agora já fervi. Agora eu vou tomar meu café. Pra mim começar a limpar a minha casa. Olha que maravilha, pessoal. Leitinho fresco, fervidinho. Bora lá tomar um cafezinho. Muito bom, né? Aí eu vou tomar café agora com leite, com leão e pão. Mais tarde eu vou estar fazendo uns bolinhos de chuva aqui pra nós. Né? Agora eu vou limpar a minha casa aqui que tá tudo sujo. Já que eu não fui hoje. Vou colocar meu serviço de casa em ordem. Né? Organizar tudo aqui que tá uma bagunça. Lavar a roupa. Né? Tá tudo bagunçado aqui. Semana inteira a gente trabalha. Daí não dá tempo de mexer com nada. Aí hoje eu vou estar organizando. Olha a bagunça que tá aqui. Esse colchão ali tá do lado aqui é pra quando chegar a visita. Vou pôr no outro quarto ali também. Né? Tá tudo bagunçado aqui. Vou lavar a roupa, organizar a casa aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Minha sala tá vazia. Não tem nada. Nem vou mostrar pra vocês. Mas não importa. O importante é a gente ter saúde. Ter Deus no coração. Ter pensamentos bons. E o resto Deus encaminha. E hoje nós vamos ver se vai terminar nosso milho de fogão além ali, pessoal. Se Deus quiser. Só tá ali no projeto, ainda não terminamos. Hoje nós vamos ver se nós termina ele. Se Deus quiser. Deixa eu mostrar pra vocês o dia lá fora. Já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Olha aqui. Que lindo que tá. Né? Bora cuidar nas coisas. Bora cuidar nas coisas. Bora cuidar nas coisas.